Música Oi gente, eu sou a Julia Schuster E eu sou a Rafael Chapouto E a gente trouxe uma gincana maravilhosa pra vocês Principalmente porque o nosso grupo vai sair de primeira, né? Assim, super acima Realmente, vai sair de primeira, vamos perder Mas enfim O desafio de hoje é sobre música E sabe quem entende sobre música? O meu time 5, 6, 7, 8 Blackstreet, that's alright Poderosas e o João Poderosas e o João Ai, a disputa de hoje vai ser realmente acirrada Mas acho que a gente está esquecendo de alguma música Se inscreve no canal Pra ficar legal Se inscreve no canal Pra ficar legal Vai, vai, vai Se inscrevendo sem parar Inscrito aqui na tela Nós vamos brincar Só eu percebi que o Rafael falou que a disputa vai ficar acirrada Nossa, que bom Hum, que bom que você já aceitou que vai ser acirrada Que vocês não vão ganhar, sabe? O primeiro passo pra superar é aceitar a derrota, viu Grilo? Ai, ai A concordância está ótima Mas enfim Vamos parar de falar E vamos explicar a brincadeira? Tá bom, Plankton Então O primeiro time vai pegar uma palavra E o time inteiro tem que acertar qual a música é essa palavra Temos 10 segundos Quem não acertar, a palavra passa pro outro time Quem acertar, leva o ponto E você de casa também pode brincar Pode tentar acertar a música quando a gente tirar a palavra E outra coisa Quem perder vai ter que cruzar o pátio dando cambalhota Pronto pra ficar tonto, Lava Deus? Vamos ver na brincadeira? Vai, pá Imba Ih, acho que aqui já começou ganhando, né? Mas o último será os primeiros Tem que ter pelo menos uma vitória, né? Mas já estão chorando Acabaram de começar o jogo e já estão chorando Vai Vamos lá A palavra é amar Amar É quando não dá mais pra disfarçar Tudo muda de valor Tudo faz lembrar Roupa nova, gente! Eu sou velha, valeu! Valeu, velha! Chega, vamos lá, hein, time? Vai, Ju, é uma bolheirada de João Ai, ai, ai Faz atenção Cala, cala! Queda Queda! 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 Gente! Amar é tão mais simples do que eu! Amar é tão mais simples do que eu! Mas a gente sabia as duas, né? Mas a gente sabia as duas, já são duas pontas Ok, ok! Pode ir? Pode ir? 1,900, pode ir? Vale, né? Vai, atenção! Vai! Gente, Deus! Mário! Eu vou sem o Mariela! Eu vou sem o Mariela! Ai, eu vou sem o Mariela! Eu não vou sem o Mariela! Claro, tira a palavra fácil de novo! Eu vou sem o Mariela! Eu só sei essa frase! Pode ir, pode ir! Muito pode! Pode ir, pode ir! Paz! Paz? 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 Com seus pais, gente? Você diz que... Paz, nós somos os velhos! Com seus pais, tudo! Isso é o absurdo! Minha nameta é só para João! Eu vim confundir com a letra! Paz, foi! Eu vou sem outras características! usar em que tem variedade lembrei o nome da música mas é o que não então eu e o joão tem que ter que cantar flora é linda é linda é linda é difícil as palavras dele são muito mais fácil eu também acho gente para de chorar e joga vamos joão um pouco em você joão joão a gente não perdeu ainda vai a gente não perdeu nenhum outro jogador junto quebra quebra não é pega quebra gente quebra 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 vai carol vai carol quebra 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 noitinha noitinha ai 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 que medo minha minha garganta estranha quando não te vejo eles cantaram a palavra já estava na mão da Roberta ela colocou e pegou a mesma e eles cantaram sem ler a palavra vem vem como vai calma João vou pegar a boa com a boa na mão isso ai ai João vai número vamos até o final se piloto só tem um vencer é o nosso ideal e o que se encontrar com a gente vai ter que aceitar que o time loto já nasceu pra ganhar somos o número um contra a gente não tem a menor chance pode escrever nosso time cada vez mais unido pra sempre vencer tchau 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 poderosos de João poderosos de João sinto o cheiro de virada ai eu não sinto não João palavra ruim vai falar difícil pra eles atenção atenção esperem ai preparados plug tip fale como a música não isso não é da música é do clipe é sim começa assim atenção ok eu só queria saber ok tem criança pequena em casa é outra coisa né gente Betta é maravilhosa estão querendo tirar o ponto da Betta vamos agora vai gente se tiver conseguido tem gente positiva sai né meu nome é Camila veja e decora que eu vou repetir c-a-m-i-l-a da sua cabeça ele não vai sair voltinha só três anos quando eu comecei não existe nada que eu não sei todas as dinásticas eu já treinei não acredita eu acho que sei desde frente também atenção eu sou a linda desse time irmão adoro palco foi onde eu cresci sapateada e jazz isso é mole pra mim eu canto e 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 eu canto o o alegria alegria o a gente sempre alegria caras a amiga Não, eu tirei. Já tirou, meu nome é Camila. É você que deixa pra trás, Guilherme. Os dois têm que ir. É vocês que começam, é o que quer dizer? Gente, o foco aqui no meu time. Coco. Vamos. Estão provocando. Eles tiraram o nosso foco. Choro. Choro quando você some e chove. Não, é chove. O que você quer? É, sei que seu coração gritou por mim. Sei que ele falou que eu tô fazendo falta. Sei que ele falou que eu tô fazendo falta. Ah, tá. Sei que seu coração gritou por mim. Peraí. Tinha uma parte, mas eu tô fazendo falta. Mas eu tô fazendo falta. Não, não, era choro. Chorei, chorei, agora não choro mais. Valeu deles, era choro, chorar, choro. Não, era... É, era chove. Chorei, chorei, agora não choro mais. Não choro, ah, tá. Choro, gente. Choro, choro. Ponto pra gente. Cadê? É a última rodada, hein, Júlio? É a última rodada. Vamos lá. Rei. Pessoal da Disney, pessoal da Disney. O que eu quero mais é ser rei, ninguém dizendo. Não importa o que for, eu sempre vencerei. Eu sou príncipe Lu, amizuna brava, companheiro e primo da princesa encantada. Você pode ir lá, mas eu posso. Vai, amiga. Festa, então rola a festa. Vai casar, vai casar, o novo dinheiro vai acontecer, pois eu vou pra você. Vai ganhar nessa festa, vai aparecer, pois eu vou pra você. Só estamos duas, viu? Tá bom. É o time de divulgação do nosso primeiro campeonato de Véria. É o time de atrocidade. A cada divulgação a gente ganha dois pontos. Quem ganhou, gente? E agora a gente vai saber quem ganhou. Eu tenho só o mano. Acabou? Acabou? É, vamos saber. Vamos ver. Produção, produção, produção. Pode falar aí, ó. Gente, muito momento de tensão. Produção vai falar. Um time fez o dobro do mundo. Quem será? Quem será? Eu não sei. Blackstreet Beta? As Poderosas fizeram sete. E o Blackstreet Beta? Ué, como é que eles daram três e meio? Camarote! Camarote! Next, Temporal! E os, Newtator! É Camarote! É Camarote! É Camarote! É Camarote! Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá! Vamos lá! É, desfixi! O nosso inserido! Camarote! Camarote! É camarote! É Camarote de João! Gente, o musiquinho! Poderosas e o João, poderosas e o João, trabalhosas e o João. Gente, eu deixei vocês bem. A gente vai fazer exercício, entendeu? É isso. Gente, deu meu tempo, eu esqueci. Eu tenho consulta médica. Tchau. Acho que não vai estar me chamando, João. Tá novo, tá lindo. Ah, perderam, não só vai aceitar, não é mesmo? E como a Júlia disse, que o time dela ia sair na frente. Então, com vocês, Perdedoras e o João. Vai, Ju. Vai, Carol. Arrasa, amiga. O seu kung fu usa. Não, não, não. Roberta, você consegue. Esperar até mesmo. Vai, Carol. Meu Deus. Ela é circense. Vai, Camila. Vai, mostra qual você fez no filme. Vai, Camila. O nome dela é o filme. E fala o filme do Camila. Ela só sabe fazer mortal, cambalhota não. Camila. Tem na sala? Chega esse criminal na bola batata. É wirklich. Ai, já прогuou a bola. Chega, gente. Pode ir? Vai, Violeta. Professor Santos de Jesus. Vai,home. Mais ansiedade do nossoiosis. Mais ansiedade do que ele tem nação. Maioria。 amendou o peruno da ... Vai, vai, vai. Pegou doе! Ih, acho que vamos perder uma clara, hein? Meus queridos, agora é sucesso. Vai que é tua, João. Vai, valeu. Tá ganhando o Santos. Valeu, João. Vem todo mundo usando a imaginação e a criatividade para viver. Um mundo de magia e fantasia para o nosso lindo sonho acontecer.